Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês essa belíssima casa localizada aqui em Cotia No bairro Flores do Araguaçaí Pessoal, vem comigo Nós temos a garagem com vaga para dois carros Sendo uma coberta Aqui nós temos um banheiro Aqui nós temos uma sala Bem ampla Aqui nós temos a varanda pessoal Olha que bacana Top Temos a cozinha também bem ampla Show de bola Pessoal, aqui nós temos o banheiro Com excelente acabamento Perfeito Primeiro dormitório Bem amplo E o segundo dormitório pessoal Também aqui ó Bem amplo Aqui nós temos a área de serviço Pessoal, é isso aí pessoal Ficando excelente localização aqui no Flores do Araguaçaí Cotia Confesso acesso a Raposo Tavares Temos todos os tipos de comércio Bem próximo pessoal E para mais informações Acesse nosso site Hoje de uma visita conosco Seremos aguardando Até mais Tchau Tchau Tchau